Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, gente, ó. A nossa bolsa caixa de transporte. Olha só que maravilha que é essa bolsa. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos fazer o passo a passo dessa maravilhosa bolsa. Vamos lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. E você que quer fazer um curso de roupas pet, fazer aquele curso pra ganhar um dinheiro rapidinho, é só ir aí na descrição do nosso vídeo, desse vídeo aqui, tá tudo aí os nossos cursos. Tem a etapa 1, a etapa 2 e tem o nosso pacote promocional de 87 moldes. Tá tudo aqui, gente. Então vai ali e confere. E se você também quiser conhecer mais dos nossos produtos, tem o nosso site também, tá aqui na descrição desse vídeo. É www.animaniapetmolde.com.br Clica aqui embaixo, tem um link também. Clica aí, você já vai pro nosso site. Ali você já vai ver todos os nossos modelitos. Tem muita novidade, tá bom? Também já estamos preparando o terceiro pacote do moldespet.com, do nosso curso. Terceiro curso, terceiro pacote. Logo, logo, vem novidade por aí. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer a nossa bolsa caixa de transporte, né? Que também vira colchonete. Vamos fazer ela, então. O que a gente vai precisar? Vai precisar de um mosquetão ou um mosquetinho. Três cursores de zíper, tá? Vamos usar 1,80m de zíper, tá? Zíper em metro. 1,80m de zíper em metro. E alça de bolsa, né? Se você não tiver alça de bolsa, você pode usar o filete do mesmo tecido, tá bom? Aqui a gente cortou um filete, dois filetes de um metro cada um, tá? Pra fazer a nossa alça, tá bom? E quatro de largura, tá? Mas você pode usar a alça de bolsa. O tecido que a gente vai usar? Textoline, tá? Esse aqui é textoline. E belize, tá? Aqui é belize. Você pode também estar usando corino, pode estar usando tricoline, pode usar aquele vinil, né? Também dá, tá bom? Então, vamos aos demais materiais, tá? Você também vai usar um pedaço de filó, tá? Se você não tiver filó, também tem o talagarça pra comprar também, que é bom. Dá pra usar aqui também, tá? Aqui a gente vai usar filó, tá? A um quadrado, tá? De 15 por 15, tá bom? E os nossos moldes, né? Aqui. Esse molde aqui, você sempre corta no tecido dois centímetros a mais, tá? Sempre dois centímetros a mais e a espuma direitinho no tamanho do molde, tá? Então, esse aqui você vai cortar duas vezes no tecido e uma vez na espuma, tá bom? Esse aqui é as nossas costas. Colocando aqui. Mesma coisa com esse aqui, tá? Aqui eu faço com a caneta porque eu, depois dele, que eu faço a costura, que eu vou cortar. Então, duas vezes tecido, uma vez na espuma, tá? Tecido sempre dois centímetros a mais. Esse aqui é o fundo. Então, é duas vezes tecido e uma vez na espuma, ok? Esse aqui também não tem o molde, mas é só você medir aqui onde vai as nossas alças. No nosso molde aqui tem aonde vai as nossas alças. Então, você vai cortar o bolsinho daqui de uma alça a outra, na altura aqui. Então, não tem erro. Duas vezes, tá? O fundo, como eu disse, duas vezes tecido e uma vez na nossa espuma. Tecido dois centímetros a mais do que o molde, né? E a espuma no tamanho do molde. Aqui é a mesma coisa, tá? Duas vezes tecido, uma vez na espuma, né? Dois centímetros a mais do tamanho do molde. Então, esses aqui são os moldes. Eu também fiz um filetezinho, tá? No mesmo tecido, mas tu pode passar viés pra gente tá passando na peça ali, tá bom? Então, são esses os materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, bora lá. Tá bom? Vamos começar com a parte da frente, tá? Vamos pegar a nossa peça, parte da frente. Vamos passar a costura aqui onde a gente fez a marcação com a caneta. Vamos lá. Aqui, agora a gente vai cortar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui você escolhe o lado que você quer na frente e coloca a tua telinha aqui, tá? E já faz um desse ponto bem fininho aqui pra prender a tua telinha aqui, tá? Tá? Tchau. 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 Aqui, telinha presa. Vamos cortar o excesso. Tchau. 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 aqui pra dar um acabamento, tá, gente? Pra dar um acabamento. Essa é a forma que eu faço, né? Lembrando que você pode criar tua técnica, pode fazer aí da forma mais fácil e até nos ajudar passando dicas pra gente, né? A gente corta o excesso. E aqui a gente dobra pra dentro de volta. E dobra pra dentro de volta aqui. O certo seria colocar o nosso, nossa linha vermelha, mas eu vou fazer com o branco mesmo, tá? E aí 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 Vamos pegar a nossa espuma agora. E aí 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 Vamos pegar o nosso Fundo E aí E aí Vou pegar o meu coraçãozinho pra dentro Vou pegar a frente aqui já Minha frente já está pregada Ela vai ficar assim Ah Vou pegar o meu A minhas costas Vou pregar aqui também Tá Peguei minha frente e as minhas costas No fundo aqui Vou reservar E vou pegar As minhas alças Virar as alças uma vez pra dentro Outra vez pra dentro Aquele mesmo negócio, né? E Assim Vamos passar uma costura aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mesma coisa com a outra. Uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e dobra no meio. Vamos costurar. Vamos lá. 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 Alça pronta. Vamos pegar as nossas... Nosso corpo aqui. Vamos lá. Vamos achar o meio. Pronto. Sabemos que aqui é o meio. Vamos achar o meio aqui também. Vamos achar o meio aqui também. Vamos lá. Uma bainha. Vamos lá. 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 Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Vamos lá. 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 aqui. No outro lado, pra sempre seguir. Nossos bolsos aqui. Vamos pegar aquela parte que a gente já fez, essa parte aqui, e vamos pregar aqui, essa parte aqui, ok? E assim, meio com meio, ok? Depois da costura, tá? Você coloca o pezinho depois da costura, tá bom? Deixando o espaço ali. Aqui a costura, você coloca o pezinho, deixa, para um pouco antes, sempre. Aqui. Ficou assim. Então, essa parte aqui tá feita. Vamos fazer a outra parte, tá? O nosso forro, né? Aqui, aqui as costas, a gente vai pregar aqui. Aqui, a gente também vai pregar aqui, tá? Acho meio sempre. Vamos achar o meio aqui. Achamos o meio, vamos achar o meio aqui da nossa, nosso corpo aqui. Fechamos o meio, meio com meio aqui, vamos pregar aqui a nossa parte. Meio com meio, e vamos pregar aqui. Assim. Reserva também. Vamos trocar o pezinho do nosso, da nossa máquina, para a gente pôr zíper. Aqui a gente já fez um corte, vamos pegar o nosso zíper. Aqui a gente já colocou o cursor, agora a gente vai costurar. Tá, gente? Ó, eu dei um cortezinho aqui, com o cursor para baixo, a gente vai colocar aqui, tá? E a gente vai vindo aqui até aqui, costurando, tá? Vai deixar aqui uma sobra aqui, uma sobra aqui, para a gente tá virando depois. Ok? Com o cursor para baixo. Com o cursor para baixo. Aqui, parou. Agora, a gente vai cortar até ali onde a gente costurou, tá? A mesma coisa aqui. Para um pouco antes e... Vou mostrar para vocês aqui. Eu vim com a costura até aqui, o cursor tá para baixo. Aqui, eu acabei de cortar, tipo, uns dois milímetros antes aqui. E fiz um cortezinho aqui, ó, para a gente tá virando a nossa peça, tá? Virando o nosso zíper. Aí, aqui, eu coloco o zíper para dentro. Aqui. Do lado de dentro. Colocamos aqui para o lado de dentro. Viramos a nossa peça para cá. E desse lado aqui, a gente vai pregar o outro lado do zíper, tá? Aqui, ó. Tá? Com cuidado, para não quebrar a agulha. Tá? Aqui é onde tu vai tirar a tua espuma da parte de baixo. Ficou assim. Agora, a gente vai despontar e dar acabamento aqui nesse zíper. Ok? Agora, a gente vai despontar. Com todo cuidado, a gente vai passar um três ponto aqui nesse zíper. agora. Vamos lá. Ó, assim. Ok? Não é difícil, né, gente? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Lembra que a gente fez um pique aqui? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Aqui eu já coloquei o cursor. A gente vai com o cursor pra baixo, né? Ó, aqui no nosso pique. Vamos vir daqui até aqui, tá? Aqui é onde a gente vai tirar o nosso corpo. Ará! Até aqui. Agora, vamos cortar aqui, tá? Vamos dar um piquezinho aqui. Vamos levar até aqui onde a gente costurou, ok? E vamos virar o nosso zíper, como a gente fez com o outro, tá? Vamos fazer o nosso corte aqui. Fazer um triângulo. Agora, vamos virar o nosso zíper. Vamos pegar, colocar pra dentro aqui. E aqui, a gente vai pregar assim, tá? Vai vir pregando assim. Tá? Vamos lá. Agora vamos espontar. Ajeita bem e vamos espontando. Agora vamos espontar. E como ficou aqui atrás e como ficou aqui. Ok? Então, zíper pro fundo tá pronto, zíper pro corpo tá pronto. Agora vamos pôr o zíper em toda a parte, tá? Aqui. A parte dentada pra baixo, tá gente? Pra baixo. Aqui ó, a gente vai pregar o zíper aqui, tá? Aqui, aqui, até aqui. Ok? Vamos lá então. Lembra aquela parte que a gente deixou, né? Então, a gente vai deixar um pedaço a mais aqui. Pra depois a gente colocar o cursor, ok? Dois dedos, tá? Do zíper pra baixo aqui. Pra depois colocar o cursor. Do zíper virado, tá? Pra baixo. Do zíper virado, tá? 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 Do zíper virado. Do zíper virado, tá? Do zíper virado, tá? Do zíper virado, tá? Do zíper virado, tá? Do zíper virado. Do zíper virado, tá? Do zíper virado. Do zíper virado. Do zíper virado. Do zíper virado. Aqui, ergue o pezinho e continua com o nosso zíper. Aqui, ergue o pezinho. Aqui, ergue o pezinho. Aqui, ergue o pezinho. Dois dedos aqui também. Colocamos o zíper na primeira parte. Vamos colocar o nosso cursor. Se você quiser colocar dois cursores aqui, você pode, tá? É até bom. Vou colocar um. Colocamos o cursor aqui. Agora, vamos colocar... Vamos começar aqui, gente, ó. Aqui é importante. A gente vai pregar esse lado aqui do zíper aqui, ó. Tá? Até aqui. A gente vai vir, ó, com ela aqui, ó. Vamos pegar aqui na mesma altura aqui. Mesma altura aqui. E vamos vir pregando... Aqui, ó. Vamos vir pregando o zíper aqui por tudo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui. Vamos pegar... Aqui. Vamos pegar aqui. Vamos virando... Girando... 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 Baird... Girando... 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 E aí? Girando... Girando... E aí? Devagar, tá? A gente não precisa ter pressa. Tchau, tchau. 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 Vamos abrir o nosso zíper todo aqui. Tchau. bolsa toda abrimos aqui aqui a nossa frente a gente vai dar um acabamento com o viés está aqui a gente já vai dar um acabamento com o viés para a gente colocar outra parte fechar esse aqui vamos dar o acabamento cadê o nosso viés está aqui uma vez para dentro outra vez para dentro e aqui a gente vai a gente ele aqui e aí 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 Tchau, tchau. 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 Passamos o viés aqui, agora a gente vai fazer o debum desse viés. O que é o debum? Você vai jogar esse viés aqui pra cima, ó, e vai... Vai pressupontar esse viés aqui, tá? Esse é o debum, o viés. Tchau. 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 Agora, vamos colocar o nosso forro. Esse aqui. Ok? Vamos colocar o nosso... Aqui. Aqui, tudo pra dentro. Vou colocar a alça, tudo pra dentro aqui. E aqui vai o nosso forro, ok? Então, colocamos aqui a frente e aqui pra dentro, tá? Nosso zíper pra cá. Aqui, costura com costura aqui, tá? Das nossas costas. Costura com costura aqui. Se você quiser colocar um alfinete, você pode colocar já um alfinete. E aqui na nossa frente, nós vamos colocar lá pra dentro e passar uma costura nela, prendendo aqui já. Deixando ela presa já aqui. Cuida pra não quebrar a agulha. Lembra que a cabeça do zíper tá aqui, o cursor do zíper tá aqui. Nós não podemos quebrar a agulha. Essa é a parte mais chatinha dessa peça, tá? 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 Pronto, até aqui. Prendemos a nossa frente aqui. Agora, a gente vai vir pregando aqui no zíper, tá? Aqui. Cuida pra não costurar a parte do zíper ali que não pode ser costurada, que vai estragar, né? E vamos prender aqui. A gente vai vir pregando aqui no zíper ali que não pode ser costurada, né? E vamos pegar aqui no zíper. E vamos ver. Uma vez ela pode ser costurada, né? E vamos ver. Aí, é só vindo costurando agora. Costura com costura aqui, sempre, tá, gente? Sempre cuidando pra pegar costura com costura, pra não dar nada errado. Tchau, tchau. Devagar, tá, gente? Não precisa ter pressa. Até pegar o jeito, vocês podem tranquilamente costurar devagar. Então, vamos lá. 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 Vamos virar agora. Vamos ver como que ficou a nossa peça. Vamos virar agora. Vamos ver como que ficou a nossa peça. Vamos ver se está enroscando em alguma coisa. Super certo. Super certo o nosso zíper. Vocês viram como que foi? Agora vamos pré-espontar a nossa peça. Para daí a gente colocar as nossas espumas. Vamos pré-espontar a nossa peça. Vamos começar por aqui. Aqui e aqui a gente não vai passar costura nenhuma porque a gente vai colocar espuma aqui e aqui por aqui, tá? Então, a gente vai despontar aqui. Ai, gente, eu esqueci de uma coisa. Vamos lá. Vamos pegar o nosso filete aqui. Vamos colocar um... O nosso guia aqui. O nosso cachorrinho ficar dentro aqui sem cair, né? Eu esqueci, esquecido disso. Então, você vai dobrar uma vez para dentro, uma vez para dentro e uma vez no meio, tá? Isso não é segredo para ninguém. Aqui, quando você vai colocar aqui a frente, que você prega a frente aqui, você faz a guia também, tá? Você faz essa guiazinha aqui também. Uma guia de 45, tá? Para essa... Para essa bolsa. Aí você coloca o teu... Um mosquetinho aqui. Eu estou usando um mosquetinho, mas se você for fazer grande, pode usar um mosquetinho também. Aí prega aqui, ó. Isso aqui você pode fazer antes, tá? Isso aqui você faz antes, tá, gente? Antes do... De pregar... O forro. Agora, a gente vai pressupontar a peça. Agora sim, a gente vai pressupontar a peça, tá? Vamos lá. Vamos pressupontar aqui na frente. E já vai vir despontando o nosso zíper aqui, ok? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Aqui, a gente vai passar uma costura aqui, juntando as duas costuras, tá? Tanto a costura do forro, quanto a costura aqui do nosso... Cuida com esse aqui, pra não... Juntando bem certinho as duas costuras, tá? Vamos lá. Chegou aqui, vamos continuar com o nosso zíper aqui. Já contando o nosso zíper. Esse molde estará no nosso terceiro pacote do curso molde espete. Vamos lá. 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 Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como ficou. Não é uma peça difícil de fazer, que é a guiazinha. Nosso mascote não cair, ok? Vamos... Você pode colocar dois cursores, tá? Fica até melhor com dois cursores. Eu coloquei só um, mas você pode colocar dois cursores, tá? Vamos colocar os nossos... As nossas espumas agora. Lembrando que as espumas vocês cortam no tamanho do molde, tá? E o tecido dois centímetros a mais, ok? Aqui a gente vai ajeitando. Prontou. Agora nosso fundo. Vamos lá. Vamos lá. E agora o nosso corpo. Vamos lá. Olha só, gente. Agora vamos fechar o nosso zíper aqui. Vamos lá. 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 Show de bola, né, pessoal? Olha, essa aqui. Essa aqui eu fiz com vinil e textoline. E essa foi a que nós acabamos de fazer. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer muitas bolsas de transporte, caixa de transporte, para transportar os bebezinhos aí de quatro patas. Uma ideia, tá? Fazer o joguinho, tá? Essa bolsa com uma cama e um tapetinho. Fica maravilhoso e você vai vender bastante. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.